A irmã do Louie confirma o que todo mundo já sabe, Larry é real. Kyle, quando fica bêbado, é um mundo assim grande no Maravilhas do Mundo. E o Liam que deu uma patada nos fãs, foi patada mesmo? Isso e muito mais vocês vão ver agora no Planta Ons. E a gente... Gente, seguinte, mais um plantão viadão no ar, um plantão especial, porque temos três bombas hoje, tipo, isso eu não acredito. Você tem que curtir o vídeo, curte o vídeo, gente, pelo amor de Deus. Eu sempre digo como é importante vocês curtirem, vocês comentarem, vocês compartilharem, mas sério, é muito importante. Vocês precisam comentar. O YouTube precisa entender que você tá engajado, que você gosta dos plantões, que você gosta aqui do canal, então é muito importante. Aproveita, ó, e já me segue também lá no Twitter e no Instagram, e também já grava você assistindo o plantão viadão. E me marca lá nos stories, pra eu repostar nos meus stories. Ora, sem delongas, tem muitas delongas, né? Porque eu sempre tenho muitas delongas. Vou começar aqui com o Liam, que deu uma certa patada aí no Afan, lá no Twitter. Vamos entender essa história. Foi patada, não foi patada? Porque assim, o Afan colocou lá no Twitter como se fosse meio que culpa do Liam, pros meninos não voltarem, né? Em 2020, porque tava lá um post dizendo que o Liam achava cedo demais. Eu não entendi muito bem, porque não tenho essa fluência em inglês. Mas pelo que eu entendi foi isso. Ela estava lá questionando o Liam o porquê, né? De não voltar logo nessa bagaça. Daí o Liam respondeu dizendo, abre aspas, vocês poderiam parar de me culpar por isso? E fazem essa mesma pergunta 500 vezes por dia? Entre parênteses aí, exagero. Eu só falei do que eu acreditava naquele momento. E mesmo assim, a banda tem mais três entregantes. Então assim, vão perguntar isso a eles, caralho. Fecha aspas aí pro Liam. Eu, pra ser sincero, gente, achei até o Liam muito educado, como sempre, um bebê, não é mesmo? Porque se fosse eu, mandava ela pra aquele lugar. Tudo bem que também a minha não tem intenção, né, gente? Na verdade, assim, temos dois pesos aí. Temos os pesos dos fãs que não têm a intenção de incomodar, de fato. Tá todo mundo, né, se questionando e perguntando isso pro Liam, enfim, pra quem quer que seja. Mas também temos o Liam aí que eu acho que já percebeu que quando se trata da One Direction, os fãs, né, o abraçam mais do que quando se trata dele solo. Então assim, eu acho que ele meio que já tá putinho da vida. Já não está mais querendo, né, compactuar com isso. Eu acho que ele vai começar a agir, né, como os outros meninos. Você vê que os outros meninos não falam tanto na One Direction, não postam a coisa da One Direction, né? Raramente você vê um negócio com o outro ali, mas eles não tão assim tão assíduos quanto o Liam, que sempre, né, lembra, sempre fala, sempre diz alguma coisa. Eu acho que isso vai mudar um pouco. E não culpa o Liam, né, porque de fato é assim. Vocês veem que, né, a gente vê aí as próprias premiações, o Liam não ganha, né, ninguém se engaja. Todo mundo meio que deixa o Liam esquecido. Então assim, infelizmente, Liam, eu tô contigo, querido. Infelizmente não, é felizmente, eu tô contigo, querido. Eu ainda continuo acreditando, né, que a One Direction volta algum dia, ainda mais, meu Deus do céu. Todo mundo volta, né, gente? Se eu ver, os Jonas Brothers acabaram de voltar. Rouge voltou, o Sandy Jun tá voltando. Mais dia, menos dia, todo mundo volta. E a One Direction vai voltar com certeza. Mas vamos deixar o Liam em paz, gente. Pelo amor de Deus, meu amor, o Liam em paz. Se não for pra poder ajudar o Liam, tá? Não esqueçam o Liam. E a irmã do Louie, a Lati... Eu não sei, nunca pronunciei o nome das pessoas, mas enfim. A irmã do Louie, maravilhosa, né, Postou uma foto aí no Instagram e uma arroba colocou lá. Se Larry for real, Fernando, curte aqui. E o que ela fez com qualquer pessoa sensata? Ela foi lá e curtiu a bagaça, provando por A mais B que Larry sempre foi... Já sabia. Ai, Luiza, já sabia. Todos nós já sabíamos, querido. Mas assim, é boa a gente expor aqui, né? Porque quando a própria irmã, né, do Louie, chega pra provar isso, né? É porque a gente tem alguma coisa aí a dizer. Ah, Luiza... Mas porque sempre tem um, né? Ah, Luiza, às vezes foi sem querer. Só que aí embaixo, uma outra roupa colocou dois coraçõezinhos. Um verde e um azul. Que quem tipo a Larry bem sabe o que significa, não é mesmo? E a Lott foi lá e curtiu também. Tudo bom? Ai, Lott! Curte, Lott! Expõe, Lott! Pelo amor de Deus, bota tudo, Lott! Bota a Larry toda, Lott! Eu só tenho mesmo que agradecer por esse mimo. Muito obrigada pelo mimo. Léo é real, a gente já sabia. E, gente, vocês já viram um irlandês bêbado? Vocês já viram o Naio fucking Huram bêbado? Porque, assim, esses dias, tava, né, o Naio aí... Beijando uma menina quase que na bochecha ali. Mas, né, a gente viu que se ela desse uma oportunidade... Sean! Tá vendo aí, Sean, como é que se faz? A minha dessa oportunidade, você ia ter chifres na cabeça. Essas meninas tem gente dizendo que é assistente, dizendo que é figurinista. Um monte de gente fala um monte de coisa. Eu, assim, estou cagando e andando. Eu sei que o Naio está lá, né? Eu queria ser esta menina, no caso. Ou este outro rapaz que é amigo do Naio também. E você vê que o Naio tava aí também. Naio bêbado, fica alegrinho, né? Vamos ter a sorte, vamos orar, Jesus, pra ter a sorte de um dia encontrar o Naio bêbado. Né, gente, longe de mim, querer, né, me aproveitar de gente bêbada. Mas, assim, ele claramente fica mais feliz e eu quero ver o Naio feliz quando me encontrar. Mas agora eu gosto de ver de vocês, gente. O que é que vocês acham de tudo isso, hein? O que é que vocês acham aí do Liam? O que é que vocês acham dessa história aí da loja de curtir o negócio do Larry? E o Naio? Vocês também queriam encontrar com o Naio bêbado? Comenta aí embaixo o que eu quero ficar sabendo e se vê no próximo vídeo. Então é isso. Falou. Já vou. Ai, como é bom ser fã de um artista que tem uma voz incrível, composições maravilhosas, estilo, personalidade e o melhor de tudo. É homem sem masculinidade frágil e tóxica. Sim, sim, meus amores. Eu estou falando de Harry fucking Style. Jovem que já é ícone antes mesmo de se tornar ícone. Ou você tem alguma dúvida que no futuro bem próximo o Harry vai ser enaltecido como tal? Eu, assim, ó, não tenho nenhuma. É só você ver a trajetória do Harry, acompanhar os seus trabalhos. Tudo no Harry exala a arte. Tudo nele flui de uma maneira bem orgânica e viva. Já no seu primeiro álbum deu pra perceber que o Harry não era mais um cantor como outro cantor qualquer. Na sua primeira tour foi decretado Harry Styles Artista. Seu jeito, seu estilo, suas performances, aquela rouquidãozinha ali na voz dele que poderia até atrapalhar, mas só melhora, só acrescenta ao Harry. É um conjunto, é o todo, é o conjunto da obra. O Harry, ele passa de fofo e ingênuo pra sexy e dominador. Ele transita em todos os lados, ele mostra que a inocência existe, mas é uma inocência safada, sabe? Eu amo esse termo, inocência safada. Por favor, não me levem a mal, é a safadeza no melhor sentido da palavra safada. Hoje, 11 de outubro de 2019, começa uma nova etapa aí na carreira do Harry. Ele lançou Lies Up e uma das frases mais icônicas e mais marcantes da música é Do you know who you are? Ou você sabe quem você é? Pois bem, o Harry, ele sempre foi questionado sobre a sua sexualidade. Sempre colocaram a sexualidade do Harry à prova. E ele nunca fez questão e nunca fez grandes esforços, né? Por mais que a equipe, a gravadora e, enfim, toda a imagem que construíram dele na mídia fizesse questão de colocá-lo como heterossexual e pegador, O Harry nunca fez questão de afirmar.